A inauguração da ETA aqui do Cristo Rei foi bastante concorrida, contou com a presença das principais autoridades do Estado. A falta de água no município de Varzegrande está com os dias contados. Com a inauguração da ETA do Cristo Rei, já vai melhorar bastante o abastecimento aqui no município. Nós conversamos com o diretor-presidente do DAE, Carlos Alberto, que falou o que a inauguração desta ETA representa para a cidade. Significa o que? Que nós vamos ter um acréscimo em torno de 30% a 40% do volume produzido e entrega à população. Essa estação vai ser a independência do Cristo Rei para o abastecimento do Grande Cristo Rei. São 70 bairros, 100 mil pessoas que vão ser atendidas com isso. Esta ETA do Cristo Rei foi lançada, foi licitada na gestão de Dona Lucimar Campos. Dona Lucimar fez questão de comparecer na inauguração para elogiar o prefeito Calil, que deu sequência na obra lançada por ela. Estamos muito contentes, satisfeitas em mais uma vez atender o problema dessa grande população de Varzegrande. Veja bem, conseguimos fazer com que o projeto fosse lançado, feito e terminado pelo Calil. Isso é de uma consideração muito grande e de um respeito pelo prefeito, que realmente está atendendo todos os trabalhos que a população realmente de Varzegrande precisa. E isso eu só tenho que agradecer e parabenizar a todos aqueles do Grande Cristo Rei, que serão beneficiados com essa maravilhosa obra. Conversamos com o prefeito Calil Baracate, que disse no ato da inauguração que começa aqui a cumprir as promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral. A gente fez um compromisso quando fomos eleitos no dia 15 de novembro com a sociedade varzegrandense. A Varzegrande tem um problema crônico de água de décadas e hoje o primeiro passo na entrega da estação de tratamento é o que tem de moderno, saneamento básico, tratamento de água, que começou na gestão da prefeita Lucimar. Agradeço ela, ela deu a ordem de serviço, licitou e hoje estamos entregando. Uma obra de mais de 26 milhões de reais, pagas todos com recursos próprios da prefeitura. Calil também deu detalhes sobre as outras etas que serão construídas durante a sua gestão. Já estamos licitando as duas novas etas, uma que vai ser na região do Chapéu do Sol, onde tem uma parceria com o governo do estado, onde o governador Mauro Mendes aportou aqui 26 milhões de reais e o município vai entrar com a contrapartida. E temos uma nova estação que vai ser construída lá no 7 de maio, que atende toda aquela região, que vai custar em torno de 18 a 20 milhões, com recursos do município. O governador Mauro Mendes, presença importante no ato de inauguração da ETA do Cristo Rei. Mauro tem sido parceiro do prefeito Calil Baracate. Uma ETA que vai atender outra região da cidade, será construída 100% com recursos do governo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o prefeito Calil vai conseguir com as ações que já foram feitas e com mais essa inauguração hoje, que já é de algum tempo essa obra. E com a nova ETA que o governo do estado está repassando 100% do recurso para construir, em pouco tempo nós vamos ter esse problema da falta de água em Vazia Grande 100% resolvido. Olha, nós temos feito diversas parcerias aqui na ponte, vai ter uma avenida, né, daquela ponte que liga ali o Parque Atalaia. Nós estamos fazendo obras com eles aí, a Via Urbana, ele está nos apresentando alguns projetos para recuperação de asfalto, para fazer asfalto novo. Eu comprometo de ajudar em alguns viadutos aqui para melhorar a mobilidade urbana. Estamos aguardando os projetos para que na sequência nós possamos dar as outras tratativas. Legenda Adriana Zanotto